Vamos passear com as câmeras que temos aqui na cidade. Começamos pelo início da Avenida Nazaré, à direita é o acesso para a Avenida Cerzedelo Corrêa. Tem um trânsito movimentado, ônibus passando, muitos carros também. Nessa início agora já 8 horas 17 minutos, a cidade já começa uma movimentação mais intensa. Muita gente já começou a pegar no expediente às 8 em ponto. Tem gente que pega 8 e meia, 9 e há quem esteja até de férias, como os alunos, estudantes e professores dessas escolas aqui na região central, principalmente, que faz com que o trânsito fique um pouco mais tranquilo. No Boulevard Castilhos França, ver o peso, esta é a movimentação no momento. O trânsito está até tranquilo, mas a gente sabe que sempre há uma grande circulação de carros e pedestres nesta área. E aqui mais na Avenida Nazaré, no centro, com a travessa Quintino Bocaiúva, também tem trânsito tranquilo neste trecho agora. Mais um passeio para Ananindeu, Avenida Mário Covas, temos as imagens ao vivo, os dois sentidos com trânsito bom.